E o ranking de comida, gente, a temol e a pinha, hum, eu amo, gente, eu vou colocar em terceiro, porque a gente não tem muitas opções, quem não come carne, né, maria mole, vou colocar em sexto, não gosto muito, mas eu sei que tem muita carne aí, gente, bolo de cenoura, vou colocar em segundo, porque eu amo bolo de cenoura, eu amo bolo de cenoura, com... Mousse de maracujá devem ser em segundo, porque eu amo mousse de maracujá, azedinho, do jeito que é, vaca atolada lá embaixo, não como carne, não como carne mesmo, bolo de mandioca, hum, vou colocar aqui em quinto, porque quentinho é muito gostoso, não é mesmo? Buchada de bote, uf, eu lembro da minha avó cozinhando buchada, imagina o cheiro, não como jamais, açaí, açaí vai ter que ser em primeiro, não tem como, açaí é aqui do adoçado mesmo, gente, maçã do amor não consigo comer, porque eu tenho trauma do meu dente, quebrar, e o último, vamos ver se eu vou acertar, Traquina, já fui muito viciado, hoje eu não como muito, mas eu gostei, gostei da classificação.